Na última semana, três times brasileiros tiveram que se desdobrar para disputar a Libertadores entre as decisões estaduais. Quais são os times? Fluminense, Internacional e Santos. Depois das emoções da quarta e da quinta, agora chegou o domingo. Mais emoções nas decisões. Futebol e seus verbos. Rezar. Sorrir. Sofrer. Sofrer muito. Para comemorar. A semana foi agitada na Libertadores. Corinthians, Vasco, Santos, Fluminense e Internacional. Eram cinco brasileiros brigando pela América. Agora são quatro. Futebol e suas emoções. Raiva, alegria, tensão. Os nervos têm de aguentar. Afinal, três dos brasileiros da Libertadores ainda entram em campo hoje nas decisões dos estaduais. Na quinta, o Fluminense venceu e eliminou o Internacional no Engenhão. Dois a um. O Fluminense enfrentará o Boca Juniors nas quartas da Libertadores. E hoje encontra o Botafogo com a vantagem de ter goleado no primeiro jogo da final do Campeonato Carioca. 4 a 1. Futebol e suas cores. Vermelho sangue. Vermelho berrante. Um amarelo bem alegre. Lágrimas sem cor mesmo. O Internacional, fora da Libertadores, deve recolher os cacos. Hoje tem pela frente o Caxias no Beira Rio, na final do Galchão. Colorado, é bom ficar de olho. No primeiro jogo da decisão estadual 1 a 1. Hoje o Inter pode até empatar em 0 a 0. Novo 1 a 1 leva a decisão por pênaltis. E empate por mais gols dá o título ao Caxias. Futebol e seus símbolos. Escritos centenas de vezes. Alvos das lentes das câmeras. Santos. Elano. Neymar. Ganso. Oito razões para comemorar. Oito a zero sobre o Bolívar na Libertadores. Lambreta. Passe de costas. Neymar, como sempre, jogou muito. Na próxima fase, o Santos pega o Vélez da Argentina. Mas hoje é vez do Campeonato Paulista. A vez do Guarani. Depois do show de Neymar no 3 a 1 do último domingo, no primeiro jogo da decisão. Depois do show contra o Bolívar, será que ele vai brilhar de novo? Tem também os times que se classificaram na Libertadores. Mas hoje terá uma folguinha. Estão fora das decisões estaduais. Corinthians e Vasco. Na Libertadores, o Corinthians venceu o Emelec do Equador. 3 a 0. O Vasco ganhou do Lanús da Argentina nos pênaltis. Na próxima fase, o Vasco enfrenta o Corinthians. O Corinthians, o Vasco. Que jogaço!